A gente tem aqui a presença mítica de uma grande estrela. Nossa convidada especial e querida amiga e madrinha de casamento, Elke Maravilha! Elke! Eu gosto muito de poesia, porque a poesia realmente, não precisa dizer nada dela. A poesia chega na essência. Vem parem na cratúmenos que esclavos. Elevterou-tik a pola que pique a na vrô das ómofas evidências de vida, Que, por isso, eram verdadeiras. Em meio, eles me falaram em meu coração e nas minhas conhecidas. E eles me falaram na cratúmenos do éroto, Como os apoiados, os apoiados, e os fobidos de Sidonês. Fui, não me deixei prender Libertei-me do todo e fui em busca de volúpias Que em parte eram reais Em parte tinham sido forjadas pelo meu cérebro E bebi vinhos fortes Como bebem os destemidos no prazer Há rastos da naoos E uma, dois e três vezes Há rastos E me há tíri Há tíriam Tão a tridão Tão a tridão Tão a tridão E não era uma péssena E não me pôr o cháros Tinha hora Que pôr as bruxas E as álcina Contária Tão a trão E pão E me Nimaachan Keachei Kezok Samu Thalegan Ulisses foi ferido na guerra de Troia Então, quando ele foi ferido, ele disse assim Felizes os gregos Uma, duas, três, quatro vezes felizes Aqueles gregos que morreram Enquanto caíam como tempestade As lanças troianas Eu queria ter morrido naquele momento Eu agora teria uma lápide E me cantariam glórias Cruzes entre cruzes Assim eles terminam Cruzes entre cruzes Quem pensa neles Sempre foi assim Nunca tem fim Cruzes entre cruzes Assim eles terminam Nos quartéis eles esperam Novos quartéis São construídos pra eles Sempre foi assim E nunca tem fim Nos quartéis eles esperam Música 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 Obrigada.